Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBKAD e hoje eu queria ensinar vocês a como transformar uma planta 2D em isométrico, principalmente para você fazer os detalhes isométricos de instalação de água fria ou hidrossanitária. Existem dois métodos para você fazer isso o primeiro você que não bloco e o segundo você faz pela viewport. Vamos primeiro pela viewport. Então aqui eu tenho um sobradinho, eu vou fazer uma cópia dele aqui para o lado. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no layout, tá vendo? Layout. Eu tenho que fazer o que? No meu layout eu tenho que deixar na escala um para um, ou seja, na escala natural. Então eu vou digitar zoom 1xp e dá um enter. Repara que aqui embaixo tem que ficar um, tá? Um para um. Aí você vai redimensionar a sua viewport para o lado que você quer. Então no caso aqui eu só quero... aqui. Certo? Aqui. Só quero isso. E aí, pessoal, você tem que fazer o que? Você tem que clicar aqui, ó, no cubo, nessa quina aqui entre a face oeste e sul. Ele fica em 3D. Tá vendo? Fica em 3D. Aí você vai digitar PS para sair da viewport. Clica de novo nela e vai digitar zoom 1xp. Tá, ó. Como pode ver ficou maior. Então eu vou aumentar um pouco a viewport. Certo? E aí eu faço o que? Aí eu dou o comando chspace que vai trazer tudo o que está dentro da viewport para o layout. chspace. Tá? Aí eu seleciono tudo o que eu quero. Colocar de mais novo é mais fácil. Fazer que você pode fazer o laço. A seleção por laço, tá? Dá um enter. E aí, ó, ele vai jogar tudo para fora. Quer ver, ó. Tem que esperar um pouco porque ele processa. E aí, ó, tudo que estava no model foi jogado para viewport. E na escala, se eu der o comando dist, ó, que é essa, que é essa daqui, essa, esse degrau, ele tem que dar, por exemplo, 25. Então eu clico daqui até aqui, ó, 25. Por isso você tem que deixar na escala 1x1, tá? Para ele copiar com as medidas corretas. Seleciona tudo aqui, ó, dá um CTRL C, vem no model e dá um CTRL V. Aí, ó, o seu desenho vai estar na isométrica certinho. Se você quiser mudar a face, o diedro, você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, eleta, vem aqui no layout, tá? Aí aqui, ó, como você está na viewport, deixa eu voltar então tudo para mostrar. Ó, está na viewport, certo? Você pode clicar, ó, nas quinas para ir mudando a face, a vista. Está vendo? Você pode mudar a vista que você quiser, ó. Tá? Então, é só você ir clicando nas quinas, daqui em cima, e você escolhe a posição. Tá? Geralmente é entre esquerda e a frontal. Tá? Esse é o primeiro método. O segundo método é como? Você está aqui com o seu desenho, tá certo? Você vai pegar esse desenho e vai ter que girar ele em 45 graus, tá? Então, olha só. Vou pegar esse desenho. Vou dar o comando Rotate. E vou selecionar tudo. Clico em algum ponto base. E aí eu digito só... É... 45 graus. Só 45. Ó, ele já girou 45 graus no sentido desse horário. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um bloco dessa casa. Selecionar o comando bloco. Aqui. Eu vou dar o nome aqui, ó. Isométrico. Isométrico. O computador tem duas telas, às vezes fica recortado. Então, select object, seleciono tudo. Dou um enter. Pick point, é que é importante. Tá? Clico aqui. Beleza. Aí eu vou dar um OK. Criou o bloco. Se eu pegar a caixa de propriedades aqui, ó. Aí aqui que tá o segredo. Você vai fazer o quê? Na escala X, você vai colocar esse valor aqui, ó. 1.224. E na escala Y, você vai colocar 0.707. Tá? Por quê? Isso aqui são as medidas de seno e cosseno pra ficar com ângulos entre 20 graus cada eixo. Então, aqui, ó. Você vai ter também o seu desenho em isométrico. E aí é só você desenhar o que você precisa, tá? Esses são os dois métodos. Pela viewport e pelo bloco. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.